É um curry. É um curry. Aí você fala e pensa um pouquinho e fala, mas o curry não é um tempero? É no Ocidente. No Oriente, lá na Índia, curry é um prato, tá? Ele é o quê? Ele é um prato que ele é feito com um caldo de especiarias, tá? Esse caldo bem grosso, bem espesso. Que o inglês chama de gravy, tá? Gravy, G-R-A-V-Y. Então, é um caldo muito espesso, com muito sabor. Sabor da carne que você fez, dos fósseis, das especiarias. Então, todo tipo de prato que você fizer com um caldo bem fortificado, bem grosso, ele vai se chamar, na Índia, de curry. Eu tenho aqui, por exemplo, o livro da Camelia Punjabi, que foi... Essa mulher aqui teve um trabalho...